um monte de coisa fora, tem um tacho aqui meu pai que andou mexendo aqui por ali tem um monte de coisa de encamamento aqui esse aqui é pra descarga boia de descarga que porra essa? nossa, pra encher mangueira de compressão tomada industrial giz pra pedreiro tem realmente uma tomada industrial aqui um disjuntor giant sal tira grude então, ó, tão mandando mensagem aí, mas eu não tô conseguindo escutar, pessoal mas pode mandar mensagem que me ajuda pra caramba, hein humilde nossa, tinha um bagulho que eu tava precisando ah não, isso aqui é pra marcar nossa, achei de tomada aqui, cuzão, espelho meu pai não falou nada e uma boia e vai rolar poste de aço sextavada procurar depois pra comprar ah, muito importante com a lâmpada aqui não é LED vou trocar aí aí o que acontece esse aqui tudo é nosso manda a brasa vai abrir montar a portinha dele já tá, mano meu pai já tá na atividade tá na atividade, já braço esquerdão não é pra tampa mas o braço esquerdo vai abrir com a trampa a cara tá na atividade não impede que a sobrinha não jogaram uma das camadas a manhã a gente vai beber são apenas um 10 minutos Fala mozo Tá vendo o chat? Tá vendo? Tá vendo? Ô mano, você quer mais parte desse daqui? Porque dá pra comprar Ah, eu acho que... Se a gente consegue... Não sei, hein? Não sei, hein? Porque... Aí arrumar o caminhozinho Vou ver isso Ó, bonitinho Tava faltando É então, vou deixar tudo amarelo Caralho, mó cocôzão aqui Pega lá o saco Vai começar a vender jovem Vai começar a vender jovem Aqui, ó Giant Acho que é Darkola E? Não é Darkola? É Darkola abençoou o rolê aí, hein? Porra O bichinho tá estufado não é à toa Tudo LED, chat A parada é tudo LED Porque o negócio é economizar Então, comprei 20 lâmpadas logo Tá ligado? Vem lá, mózão Vem lá, mózão? Quer ali também, ó? Tira a branquinha? Tira Tira? Consegue? Consigo, ó Tá quente pra dizer Agora ficou amarelo Ficou amarelo É automático É! Caralho Caralho Tá amarelo Deu ruim, ó Puta que o aparelho Deu ruim Foi um acidente Porra, estourou na minha mão, mó É porque a lâmpada é velha, mó É Tava quente pra caralho Ih, ó Quebrou mesmo Você consegue tirar sem se machucar? É Tem que ter uma leve habilidade Na Aqui Tá quente Tá quente pra porra Essas lâmpadas da desgraça quente Dá só um paninho que eu vou resolver isso aqui O sozão Deixa eu ver se eu consigo com a fraldinha Deixa eu consigo Ó o seu Oi 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 Tá quente Ui, 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 tá quente É o sabão da máquina de lavar o sabão Chate, curiosidade Comédia e Vespa E a rainha Ela está viva Muito viva, vem ver a rainha Geral abandonou ela quando meu pai tirou Bando de cuzão E deixou a Queen Tira uma foto aí Ela vai voar, vai ferroar meu olho Não, ela não está sentada Tirar aquela close Quer meu celular para tirar a close De cinema Limpa a LED Estamos registrando Apaga a lanterna? Não, estou cegando ela Se ela voar, não sobe um Isso é verdade Seja nos últimos encontros Ah, apagaram a lanterna Não estou enxergando porra nenhuma Tem razão Caralho E no campeonato paulista Vai fazer o último encontro 4x3, lembra? Eu cheio de gol 4x3 para o Bragadino Contra o São Paulo Esses últimos São Paulo Mais Bragadino Caralho Botou Deixa ela aí O que foi? Deu os um? Esse aqui é feio, ó Colera, hein, o calera e o calera Do que isso acontecer Aranha picou Tem que pegar a aranha Tirar a foto da aranha Alguma coisa assim Poxa, deu merda aqui, hein Ai, sério? Porra nenhuma, caralho Só que ficou fraquinho Mas não tem problema, não Ah, aqui eu vou ver com o João Depois, porque aqui não está pegando, não Mas essa é a vibe Calma aí